Em épocas de festa, para quem trabalha à noite e de madrugada, sempre pega passageiros na balada, no barzinho, sempre corre mais risco de ter problemas com passageiros que estão lá sujeira no carro, vômito, né? Então eu vou mostrar para vocês uma proteção que eu coloco no carro, né? Que eu falo que é o antivômito. Então acompanha esse vídeo que eu vou mostrar tudo para vocês. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Jaffa. Meu nome é Luiz Atada e sou motorista de aplicativo atuante da cidade de Mogi das Cruzes há mais de 3 anos e meio e posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo. Compartido as minhas experiências, meus aprendizados e falo também assuntos relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal. Bom, gente, então hoje eu vou mostrar para vocês como que eu cuido do carro nessa parte. Todo carro, ele vem de fábrica com assoalho aveludado e para limpar aquilo é muito trabalhoso. E os tapetes, sejam tapetes de carpetes ou seja tapete de borracha, ele não protege tudo e sempre vai respingar. Seja água, seja alguma areia, sempre vai respingar na parte aveludada do assoalho do carro. Então eu coloco uma proteção. Ele não é bonito, mas ele é uma proteção muito eficiente. Inclusive, uma vez eu tive um problema com vômito, né? Que é aquela história que eu contei para vocês dos R$250,00. Mas lá embaixo não ficou molhado porque esse tecido que eu coloco debaixo do tapete e em cima do assoalho protege. Vamos acompanhar o vídeo que eu gravei mostrando como eu coloco esse material para vocês. Olha a matéria. Nossa, aqui do lado de cá é aveludada, mas do lado de cá ele tira um couro. Parece aquele couro corvinho, mas dele é impermeável. Aqui ele encaixa aqui. Aí fica esse pedacinho aqui, puxa o banco. Aí se cair, cai aqui. Aí é só tirar esse aqui e bater. Qualquer pinguim de água, da chuva também fica tudo aqui. É só passar um pano. Fica assim, ó. A atenção fica assim, ó. Não é uma coisa bonita de se ver, mas a areia que cai do tapete, até porque o tapete não encaixa, não é perfeito, né? Sempre sopra os ladinhos, ó. Aí o que cai aqui, só tirar aqui e bater esse aqui. Na hora que o passageiro senta, vai colocar o pé aqui, ó. Vai sujar também. Aí esse passageiro senta aqui no meio, vai colocar o pesão aqui, né? Que a gente coloca o pesão aqui, né? Fazer o quê, né? Esse aqui eu acho que foi mal projetado, ó. A gente não poderia vir até aqui, tinha que pensar até aqui, né? Porque a pessoa do meio não tem onde colocar o pé. Aí vai colocar o pé aqui, né? Mas aqui fica tranquilo, ó. E aqui também, ó. Cai sujeira. E aí a sujeira vai cair e essa aqui vai proteger, ó. Essa aqui é a proteção. Olha o do lado também, aqui, ó. Olha o do lado. Então se respingar alguma bebida, água, né? Passageiro com bebida, a gente não vai aceitar. Mas se o passageiro tá com a garrafinha de água, ele fala, ó, joga essa garrafinha de água, que não fica complicado. Então às vezes a pessoa se derruba a água, vai pingar, vai pegar aqui, ó. Então aí vai estar protegido. Se você perceber que respingou a água, alguma coisa, ou até guarda-chuva, você vem aqui, passa o plano aqui de baixo, já fiz muitas vezes isso. Vem aqui, porque a água vai cair daqui pra cá. Você tira o tapete, bate, e depois enxuga aqui e já tá tudo certo, ó. Não vai proteger o seu assoalho. Anti-vômito e anti-líquido. Aí aqui atrás também, ó. Às vezes a gente carrega no mercado, alguma coisa, né? Uma hora ou outra a gente traz alguma coisa. Se for saquinho molhado, úmido, aí essa proteção aqui também ajuda bastante, ó. E aí como sobram umas tiras aqui, às vezes eu deixo aqui também, ó. Querendo não, acaba dando uma proteção. Aí como sobra, eu coloco aqui também, ó. Coloco aqui e depois passo um pano já era. Por isso que é importante você carregar um pano. Um paninho básico, né? E um paninho também pra limpeza. E aí você, eu carrego esses produtos aqui, ó. O segredo do povo original é esse aqui, ó. Ele é pra limpar tanto plástico, couro. Esse aqui, ó. Só que eu aproveito essa vasilha porque tem esse borrifador. Esse aqui é água com amaciante, né? Pra você limpar o tapete aí, né? Porque vem os que tem chuveiro, né? Aqui é o da manhã de água. E uma garrafinha de água. Você pega uma garrafinha de água. E de repente você precisa até pra lavar a mão. Álvo 70. Álvo 70. Pra espirrar nas maçanetas. E um cheirinho, ó. Esse aqui é aquele estilo bom ar. Mas esse aqui eu achei uma sensação diferente, ó. Bem legal. Ele é mais barato. Ele é no atacadão, gente. Se você vai no atacadão, sim, ele é mais barato. Vai uma dica bônus pra finalizar o nosso vídeo, ó. Em épocas de chuva, de verão, faça algum. Eu uso essa marca aqui, mas vocês podem usar qualquer outra marca que tem aqui escrito anti-embaçante, né? Pra você passar no retrovisor, no para-brisa do carro. Na hora que fica limpando lá o para-brisa, pra não ficar aqueles respingos lá. E aí vai ficar uma visão bem mais nítida, principalmente pra quem dirige à noite, como eu, né? Ó, anti-embaçante. Beleza? Passa aqui na frente, joga e passa. É bom aplicar até aqui, ó, gente. Até aqui nesse rodinho aqui, ó. Bom, gente, então, vocês viram aí. Esse tecido aí eu compro lá. Em qualquer casa que vende tecido, vocês conseguem comprar esse produto. Eles vendem por metro. Se não me engano, eu paguei em 50 reais, 50 e poucos reais. Comprei aí. Vocês têm que medir aí no carro. Eu acho que eu comprei uns 3 metros, eu acho. Não sei, né? Porque tem a largura e você tem que comprar uma metragem, né? Aí eu comprei, eu fiz os cortes, né? Dois cortes aqui pra frente, né? E três cortes lá atrás. E aí, sempre que for respingando areia ou qualquer líquido, ele não vai prejudicar o seu aveludado do seu assoalho. E vai manter ele mais limpo, né? Então, é uma proteção muito bacana, que ajuda muito. Principalmente pra quem trabalha na madrugada, em casa de derrubar alguma bebida, água, né? Ou até mesmo em dia de chuva, que vai cair água no assoalho. Então, vai dar uma proteção bacana. Até por questão também de guarda-chuva. Entra com guarda-chuva. Enfim, vai molhar, né? E vai deixar aquele cheiro. Vai juntar com o pó que tem lá e vai ficar um cheiro horrível. Então, vai proteger bastante. Bem simples, bem básico, mas bem eficiente. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dica de proteção aí também, já deixa no comentário aí pra compartilhar com os nossos parceiros. E também, se você gostou, já sabe, não se esqueça, deixe o seu like pra que o YouTube entenda como um conteúdo relevante e divulgue pra mais pessoas. E se você puder, compartilhe esse vídeo com o seu amigo no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e deixe o sininho ativado, porque aí toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Se você estiver na sua casa, desejo a você e a sua família um ótimo descanso pra você que está na rua, na luta, no trabalho do seu dia a dia. Que você tenha um dia muito abençoado, com muitas dinâmicas nas suas corridas. Que você chegue na sua casa com saúde, com segurança, com alegria e sempre, claro, com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus, excelentes viagens de ganho pra todos e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza